Olá, Fabrício Venancio aqui. Seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao segundo vídeo da nossa série sobre o livro Os Segredos da Mente Milionária. Nessa série, a gente vai fazer junto aqui um estudo profundo desse livro e o título principal, o assunto principal, na verdade, desse livro são as 17 formas de pensar que diferenciam pessoas que têm muito dinheiro e pessoas que têm pouco dinheiro. Esse é o segundo vídeo. No primeiro vídeo, a gente fez um estudo aqui da parte 1 do livro, que é onde ele fala sobre os modelos de dinheiro. O que você pensa sobre o dinheiro? Como é formado? Qual é a importância do seu modelo de dinheiro? Tudo isso a gente conversou no vídeo 1. E agora, a partir desse vídeo, a gente já vai entrar na parte 2, que são realmente cada um desses 17 que o autor chama de arquivos de riqueza. Então, a gente vai conversar sobre cada um deles um por dia. Hoje, a gente vai conversar sobre esse primeiro arquivo. E só antes de começar, um aviso rápido aqui. Eu fiz uma live aqui no último sábado, falando de uma novidade, na verdade, não tão novidade, mas algo que eu estou voltando a fazer, é enviar alguns conteúdos exclusivos por WhatsApp. Então, que tipo de conteúdo é esse? Aqui no YouTube, geralmente, a gente trabalha com conteúdo mais, vamos dizer assim, mais denso, mais longo, como esse aqui. E no WhatsApp, por exemplo, desse livro mesmo, já tem diversas partes aqui que eu vou lendo e vou marcando aqui com o marca-texto. Então, seria algo que, um insight rápido, que poderia ser enviado. Também, às vezes, me vem alguma ideia assim na cabeça, uma coisa simples mesmo, que talvez não daria para falar em um vídeo, mas uma frase, enfim, algum insight que eu lembro. Então, daria para mandar um áudio rápido. Então, esse tipo de conteúdo mais rápido é algo que já funcionou muito bem, que eu fazia antes. Estava difícil para gerenciar e tal, mas agora a gente viu uma forma aqui para ficar mais produtivo. Então, se você quiser receber esses conteúdos, aqui na descrição do vídeo, até as instruções de como você faz para receber. Beleza? Então, vamos lá. Antes de passar, realmente, para o primeiro arquivo de riqueza aqui, vamos, uma introdução sobre essa parte 2 aqui do livro, que é o título, Os Arquivos de Riqueza, 17 Modos de Pensar e Agir que Distinguem os Ricos das Outras Pessoas. Então, o objetivo, como ele fala aqui, é instalar arquivos de riqueza. Arquivos de riqueza. O que seria esses arquivos de riqueza? Tem um exemplo aqui, que ele dá aqui, que ajuda bem a entender isso. Eu vou ler aqui na íntegra, são dois parágrafos aqui, que ajudam bem a gente a entender o que ele quer dizer com esses arquivos de riqueza. Olha só. Digamos que a minha mulher está no Shopping Center e vê uma bolsa verde em promoção, com 25% de desconto. Ela se dirige imediatamente aos arquivos da sua mente com a pergunta, Devo comprar essa bolsa? Numa fração de segundo, eles lhe dão a resposta, Você anda procurando uma bolsa verde para combinar com o sapato que comprou na semana passada? Além disso, esta tem o tamanho ideal, compre-a. Ela se encaminha para o balcão, sentindo-se emocionada. Afinal, vai comprar a linda bolsa e também orgulhosa, pois a está adquirindo com 25% de desconto. Na mente da minha mulher, essa compra faz total sentido. Ela quer a bolsa, acredita que precisa dela, e ainda por cima, que aquele é um grande negócio. No entanto, em nenhum momento, a sua mente encontrou o seguinte pensamento. É verdade, essa bolsa é muito linda, e caramba, é uma verdadeira pechicha. Mas como nesse momento eu estou com um débito imenso no cartão de crédito, é melhor eu me segurar. A minha mulher não se deparou com essa informação, porque esse dado não está em nenhum arquivo dentro da sua cabeça. A pasta, quando você estiver devendo, evite comprar, nunca foi armazenada na sua mente. Portanto, essa opção simplesmente não existe. Então, o que ele quer dizer aqui com esse exemplo? É até óbvio isso aqui, mas é bom para ficar claro. Você só vai pensar de acordo com algo que esteja na sua mente. Você jamais vai tomar uma atitude sem ter nenhum pensamento correspondente a essa atitude antes. Como você viu aqui no vídeo passado, tudo começa com o pensamento, e o pensamento começa com a programação. Então, você sempre vai ter uma atitude de acordo com algum arquivo. Então, a intenção dessa parte aqui é instalar esses 17 arquivos. Não só aqui, e é interessante isso, não só vai se falar qual é a diferença, mas como que você faz para inserir esse arquivo? Existem inúmeras formas, né? Aqui o autor dá uma sugestão da forma que ele usa para isso. E um outro detalhe aqui, antes de passar efetivamente para esse primeiro arquivo, é o seguinte, olha, ele fala aqui que ele expõe essa questão de maneira generalizada, né? Essa questão aí das 17 formas de pensar. Porque é muito fácil o que aconteceu o seguinte, né? Fala que é dessas maneiras, e aí a gente pensa assim, Ah, mas eu conheço fulano que não pensa assim, e ele é rico. Ah, tem fulano que pensa assim, e é pobre e tal. Assim, é óbvio que sempre vai ter exceções, e não necessariamente toda pessoa que tiver muito dinheiro vai pensar esses 17 aqui certinho e tal. É óbvio, é óbvio. Isso aqui é algo generalizado, para a gente se basear, certo? Então, com certeza vai ter pessoas que vão fugir dessa regra. E uma última coisa que ele comenta aqui, é o seguinte, olha, você, deixa eu encontrar aqui, olha, eu quero que você se disponha a abrir mão da ideia de que você está certo. Ou seja, que aceite deixar de fazer as coisas do seu modo. Isso aí é uma, assim, algo que algumas pessoas têm mais dificuldade que outras, né? Mas quando a pessoa tem o ego ali muito aflorado, ela, às vezes, reconhece que está fazendo errado, mas às vezes o orgulho, ele é tão forte que ela não muda. Então, para fazer sentido, para você se beneficiar aqui, você vai ter que saber que, provavelmente, muito provavelmente, você vai precisar mudar o seu modo de pensar. Beleza? Bom, essa é a introdução aqui da parte 2. Então, vamos entrar de fato agora aqui, nesse primeiro arquivo de riqueza, né? E esse primeiro arquivo diz o seguinte, as pessoas ricas acreditam na seguinte ideia, eu crio a minha própria vida. As pessoas de mentalidade pobre acreditam na seguinte ideia, na minha vida as coisas acontecem. Logo aqui no início desse capítulo, ele já fala sobre a palavra sorte. Então, isso aqui, a palavra sorte, para a pessoa que tem uma mentalidade de riqueza, a palavra sorte não existe, né? Ah, a pessoa fez isso porque ela deu sorte na vida. Ah, se eu der sorte, a minha vida vai... Absolutamente, absolutamente não. Eu até cito aqui a questão de loteria e tal, né? Que a maioria das pessoas que jogam na loteria são pessoas pobres, obviamente, né? E por que que, na maioria das vezes, acontece? Porque a pessoa quer, enfim, de uma forma milagrosa, ela quer ser contemplada com aquilo ali que a sorte bate na porta dela, né? Então, é uma coisa que... Eu não vou nem entrar no mérito, né? Se isso é certo ou errado, enfim. Cada um faz o que ele achar melhor. Mas uma coisa que ele comenta aqui sobre isso é que não se pode depender disso, né? Não que você... Ah, é errado fazer isso? Enfim, não é errado. A pessoa quer fazer, beleza. O problema é ela ter isso como a única opção. Ah, a única opção de eu mudar de vida é se eu ganhar na loteria. Isso aí, obviamente, é um problema. Se a gente for definir esse arquivo de riqueza aqui em uma palavra, seria autorresponsabilidade, né? Autoresponsabilidade, ou seja, eu sou responsável por tudo na minha vida. Autoresponsabilidade. Qualquer pessoa que tem uma mentalidade próspera, ela se sente autorresponsável. E aí, o oposto, né? Da pessoa que tem uma mentalidade pobre é o vitimismo, né? A pessoa ama se colocar em um papel de vítima, né? E até ele coloca aqui, foi uma parte que eu até frisei aqui no livro, que é o se colocar no papel de vítima. Não que realmente é vítima, mas sim se colocar no papel. Então, uma coisa que é preciso, a gente está sempre se atentando aí, é será que eu estou me colocando no papel de vítima ou não? E é para facilitar isso, ele até coloca aqui três pistas, né? Como que eu vou saber se eu sou uma pessoa vitimista ou não? A primeira aqui, a primeira pista que ele colocou é culpar os outros, né? Uma pessoa vitimista, ela sempre culpa. Aí, vamos focar aqui na questão financeira mesmo, né? Ah, então eu tenho problema financeiro porque a economia do país é uma droga, porque o governo é isso, porque o ramo que eu estou atuando só está caindo, porque o meu patrão é XYZ, ou então os meus empregados são XYZ, minha mulher não me apoia, Deus não olha para mim, enfim, são inúmeras, inúmeras desculpas de culpar outras pessoas, né? Ah, isso aqui não está bom porque pessoa X fez tal e tal coisa. Então, essa é uma característica muito comum da pessoa vítima, né? Culpar os outros. Outra pista que ele fala aqui para a pessoa identificar se ela tem esse sentimento de vitimismo ou não é a questão de sempre ter uma justificativa, né? Sempre ter uma justificativa. E aí, nessa questão do dinheiro, eles citam uma aqui que é extremamente comum, que é a pessoa está, às vezes, lá na pitimba, né? E fala assim, ah, mas o dinheiro não é tão importante assim, né? O dinheiro não é tão importante assim. E aí, sobre isso, ele até coloca aqui um ponto interessante, olha só, diz assim, eu lhe pergunto, você acha que se disser ao seu marido ou à sua mulher ou ao seu namorado ou namorada que eles não são tão importantes assim, algum deles ficaria muito tempo com você? Acredito que não. Tampouco o dinheiro ficaria. Então, se você tem esse pensamento, né? Ah, o dinheiro não é tão importante assim, com certeza você vai ter dificuldades aí nesse sentido. E ainda sobre isso, tem um parágrafo específico aqui que é extremamente relevante sobre isso. Olha só. Vou explicar algo sem meias palavras. Toda pessoa que diz que dinheiro não é importante não tem dinheiro nenhum. Os ricos entendem a importância do dinheiro e o lugar que ele ocupa na sociedade. Quem tem a mentalidade pobre, por sua vez, valida a sua própria inépcia financeira com comparações irrelevantes. Por exemplo, né? Afirma, o dinheiro não é mais importante do que o amor. Ora, essa é uma comparação equivocada. O que é mais importante? O seu braço ou a sua perna? É óbvio que os dois têm importância. Tá? Então, se você é desse tipo de pessoa e quando ele falou isso aqui, eu me identifiquei, né? Eu sempre, eu falei muito, eu já falei muito isso. Ah, não, mas eu também não ligo muito assim pro dinheiro. Isso é complicado. É complicado. Então, se você se identificou com isso, é preciso mudar também e é uma característica aí de vitimismo. E uma terceira pista é viver se queixando. Viver se queixando. Aí ele até coloca aqui uma frase, né? Aquilo que você foca, expande. Se você já acompanha aqui o canal, a gente fala sobre lei da atração e aqui ele também usa, né? Ele até fala aqui, olha, muitos professores da área de desenvolvimento pessoal falam sobre a lei da atração. Ela diz que os iguais se atraem. Isso quer dizer que quando alguém reclama, está na realidade atraindo coisas ruins pra sua vida. Então, se você é uma pessoa que tem o costume de reclamar, assim, isso é péssimo. Isso é péssimo. É uma atitude de vítima e que só faz com que aquilo que você está se queixando aconteça cada vez mais. E aí, é claro que essa questão da queixa é uma energia tão negativa que você deve também se afastar o máximo possível de pessoas que têm essa característica. É claro que não, dependendo, não é possível 100%, né? Ah, mas a minha mãe é assim ou a minha esposa é assim, eu vou ter que me separar dela. Não necessariamente, mas aquilo que for possível, você deve se afastar de pessoas que têm essa característica, né? De vitimista, de viver se queixando. E sobre essa questão da reclamação, ele faz um desafio aqui, olha. É, tá aqui, olha. Vou lhe passar um dever de casa e prometo que ele lhe dará uma grande oportunidade de mudar sua vida. Eu desafio a não reclamar de nada durante os próximos sete dias. E não apenas em voz alta, na sua cabeça também. Porém, você terá que fazer isso nos próximos sete dias inteirinhos. Por quê? Porque durante os primeiros dias, talvez você ainda receba alguma coisa ruim, residual, do passado. Por isso, pode demorar um pouco mais para ela se dissipar. Ele cita aqui algumas experiências que ele teve nos seminários, né? Falando com as pessoas para parar de reclamar. Sobre isso, eu vou deixar um vídeo aqui embaixo, um link para um vídeo que eu tenho aqui no canal, que é o Como Parar de Reclamar. É uma técnica extremamente simples. Se você se identifica com isso, se você tem... É uma pessoa que reclama, né? Tem essa dificuldade, você sabe que precisa mudar isso. Eu vou deixar o link para esse vídeo aqui embaixo também para você visitar. Beleza? Então, olha só. Aqui ele fala outras coisas aqui sobre a profunda mais aqui na questão do vitimismo. Acho que não tem muita necessidade. Já ficou claro aqui para essa conversa aqui que a gente teve, né? Então, a primeira coisa, a primeira característica. Eu crio a minha vida. Eu sou responsável pela minha vida. Isso que tem que estar na sua mente. Você precisa ter isso. E aí, como que se instala isso, né? Como ele fala aqui, é um arquivo. Como que se instala isso? E a forma de se instalar, se você já acompanha aqui o canal ou outros canais que você siga, provavelmente você já ouviu falar de afirmações ou uma declaração, né? Aqui ele chama de declaração, né? A declaração que ele usa aqui, olha. Eu mesmo crio o meu próprio grau de sucesso financeiro. Eu tenho uma mente milionária. Todas as declarações que ele coloca aqui terminam, né? Eu tenho uma mente milionária. Ou seja, se você quiser criar essa mentalidade, você repete isso. Você repete isso. Quanto mais você repetir isso, mais esse arquivo entra na sua mente. Então, aqui seria eu mesmo crio o meu próprio grau de sucesso financeiro. Agora, sobre isso de colocar essas informações mesmo na sua mente, se você já acompanha aqui o meu trabalho, você sabe que a minha especialização é em inserir ideias direto na mente subconsciente através de mensagens subliminares. E eu criei uma reprogramação exatamente com esse objetivo, né? De eliminar padrões de pensamento antigo sobre dinheiro, né? Crenças limitantes e inserir crenças fortalecedoras. Essas aqui que estão nesse livro estão contidas nos arquivos de reprogramação que eu criei. Para você saber mais sobre isso, é um projeto chamado Reprogramação Subliminar. Você clica aqui no primeiro link que está aqui na descrição. Você vai ser direcionado para lá. E aí, se você quiser realmente ter esse tipo de pensamento, né? Da forma... Colocar essas ideias na sua cabeça da forma mais simples, fácil e rápida possível. Essa, com certeza, é uma excelente opção. Beleza? Mas, além aqui da declaração, ele cita também duas ações a serem feitas. Quais ações que você pode fazer? Então, ele cita primeiro aqui, olha. Toda vez que você se vir culpando alguém, se justificando ou queixando, passe o dedo indicador na frente da sua garganta, no sentido horizontal, para se lembrar de que esse comportamento pode vir ao causar a sua degola financeira. Então, como se aquele sinal de morte, né? Como se estivesse cortando o pescoço. Isso que ele sugere. Sempre que você se vir culpando alguém ou justificando, faz esse sinal. Embora esse gesto pareça rude, ele não é pior do que o mal que você faz a si próprio ao responsabilizar as pessoas, se justificar e reclamar. E o ajudará a se livrar desses hábitos destrutivos. Então, essa é a primeira ação. Sempre que você se lembrar, culpar alguém, justificar tal, fazer como se fosse um sinal de morte ali no pescoço. A segunda sugestão, né? Que ele dá aqui, de uma ação mesmo relacionada a isso, é faça um controle. Ao final de cada dia, liste por escrito um fato que tenha sido positivo e outro que tenha sido negativo. Depois, escreva a resposta para a seguinte pergunta. Como eu criei cada uma dessas situações? Se houver outras pessoas envolvidas, responda. Qual foi o meu papel na criação de cada uma dessas situações? Esse exercício o manterá responsável por sua vida e consciente das estratégias que estão funcionando a seu favor e das que estão contra você. Beleza? Então é isso. Primeiro arquivo de riqueza. Eu sou o responsável por tudo que acontece na minha vida. Eu mesmo crio o meu próprio grau de sucesso financeiro. Beleza? É isso. Forte abraço. Espero você no próximo vídeo. Tchau. Tchau.